Nessa churrascaria no setor sul, o buffet até foi colocado, mas os clientes não apareceram. As mesas vazias eram um reflexo do efeito coronavírus. Nessa outra churrascaria, a imagem se repetiu. Mesmo com o afastamento das mesas, para evitar a aproximação, os clientes preferiram ficar em casa. Poucos bares e restaurantes decidiram abrir as portas nesta quarta-feira. Mas um decreto do governo de Goiás determina que até a quinta-feira, dia 19, todos os bares e restaurantes têm que fechar as portas. Segundo o advogado do Sindibares, uma convenção coletiva de trabalho decidiu algumas medidas para minimizar os prejuízos, tanto para os empresários quanto para os funcionários. Prevém três situações. A primeira diz respeito à suspensão das homologações na sede do sindicato, para evitar o fluxo de pessoas. Então, essa é uma primeira medida. Segunda, a possibilidade de concessão de férias coletivas ou individuais, de maneira proporcional aos dias adquiridos ou de maneira integral, e com parcelamento em até quatro vezes, porque as casas agora vão passar por um momento extremamente difícil. A outra medida é a suspensão dos contratos de trabalho, mediante a concessão de uma licença não remunerada, por até 30 dias. Ainda segundo o advogado, essas medidas são válidas somente para bares e restaurantes de Goiânia. Qualquer empresa que adotar uma dessas medidas fica proibida de demitir durante esse período de 90 dias, que vai até 14 de junho desse ano, qualquer empregado. O advogado da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes disse que o momento tem que ser de diálogo entre todas as partes. Patrões e empregados precisam ser flexíveis. Nesse momento de crise, é onde nós não temos que pensar apenas nos nossos direitos, e sim também no direito da coletividade. Segundo o presidente da Abrazel, durante esses 15 dias do fechamento de bares e restaurantes, cerca de 60 mil famílias serão atingidas diretamente. Se esse prazo precisar ser prorrogado por mais 15 dias, aí a situação fica um pouco mais complicada. Se fala, tem demissão. As empresas hoje já estão no vermelho, e muitas dessas empresas vão demitir, e vai ser demissão em massa. Chegam a falar em 3 milhões no país. O presidente da Abrazel disse ainda que os serviços de entrega de comida, conhecidos como delíveres, estão autorizados. E que os empresários vão ter dificuldades para passar por esse momento de crise por causa da Covid-19. Ele pediu paciência a todos os funcionários de bares e restaurantes que vão ter que ficar em casa. É um momento de calma, é um momento que a partir de amanhã todos ficarem em casa, refletindo, e torcer muito para que nos próximos 15 dias essa doença não se evolui e nós podemos voltar a trabalhar. Então, vamos lá.